Preso suspeito de executar um homem na frente de várias pessoas. Com ele, foram encontradas porções fracionadas de maconha e também dinheiro. Uma briga por ponto de tráfico é que teria motivado o crime que foi flagrado pelas câmeras. Veja. Algemado, ele foi levado ao Camburão. A operação acontece quase um mês depois do homicídio na avenida Sao Elquim, de zona norte de Londrina. Luiz Daniel Melo de Andrade, que era conhecido como Niel, foi morto com vários tiros no dia 9 de dezembro. Uma câmera revela que ele estava acompanhado de outras pessoas e ainda tentou fugir do assassino. Mas repare que o atirador vai atrás e dispara diversas vezes. As pessoas que estavam com a vítima correm desesperadas. Segundo a Polícia Civil, a morte tem ligação com uma guerra envolvendo traficantes da região. Há suspeita de que o Niel estaria envolvendo em uma disputa por pontos de venda de drogas. Ainda, segundo as investigações, o homem que foi preso foi contratado pelos traficantes para atirar contra Niel. Além da prisão, os policiais apreenderam um tablete de maconha e droga fracionada para venda na casa do suspeito. Por conta disso, ele também vai responder pelo crime de tráfico. Os mandados foram cumpridos em Londrina, Nova Santa Bárbara e São Jerônimo da Serra. O mandante do crime ainda não foi localizado. Segundo os investigadores, Niel estava em uma distribuidora de bebidas na Avenida Sawioquindi, no Conjunto Violim. As equipes também foram até o local e apreenderam diversos cadernos com anotações que podem ajudar na investigação. A polícia ainda ressalta que no estabelecimento já aconteceram várias confusões. Em dezembro, o homem foi preso em flagrante com uma pistola por uma equipe da PM. No fim de semana seguinte, aconteceu o assassinato de Niel, flagrado pelas câmeras. Uma semana depois, dois homens foram baleados em frente ao comércio. Um foi socorrido pelo SEAT, ferido na perna. E outro foi levado ao hospital da Zona Norte por amigos. Bom, disputa para o tráfico de drogas, nesta reportagem, nessa história, você viu os dois destinos de quem mexe com isso. Um foi morto, o outro agora está preso.